Ai tu sou que é isso? Tu não coopera rapaz! Tu parece que não tem mais nada! Sabe de uma coisa? Tu fica aí! Fica sozinho, tá? Eu não quero saber de graça contigo, tá? Seu vagabundo! Trouxa! Fala ai! Tu não fala nada, hein! Fala! 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 Tu não adianta de desconforto ou não é? Com toa Deus está lábio de medo de longe! Não adianta de que não seja! Mas que será? Fala! 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 O que era isso? Ah, algum desgraçado tem visto de propósito. Isso sim, eu não aguento. Vamos ver quem é esse descomunhado. Toma a samuleta, filha. Vamos malhar esse lugar. Olha bem, filha. Quem deveria te dizer os seus andarescos? Foi, com a amizade. Eu não fiz nada para as madamas. Não fiz nada? Não, não. O que foi, não tem sabendo? Ah, só vai ver se eu faço um palhaço. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, eu acho que eu já venci por aí. Eu já venci lá na primeira curva. Eu só tenho que comparar a gostada para ele. Ali, mas ela pega. Eu já venci lá na primeira curva. 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 Eu já venci lá na segunda 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 curva. Certo de maçinho, claro! Esse buraco é um dos lados acerto aí. Acabou o juro nas portas do companheiro dele e mandou o caboclo. Mulato, Lídia fugiu do esconderijo. Fugiu? Mas como? E Cassiano? Não estava de guarda? Encontrei o lá meu cego fingindo, não sei. Só sei que ela não estava mais. E isso lhe faz crer? Onde estava isso? Junto de Cassiano. Pensou que era dele e não viu cair, não acha? Ah, então ele era o maçalado. E por que não me disse? Olhe, aí vem o homem. Acreditas que ele me traiu? Tudo leva a crer que sim. Não havia sinal de luta. E ademais, lutar com quem? Com uma mulher? Muito bem. Nós vamos aplicar-lhe o castigo que ele merece. Vamos fingir de que nada sabemos. Vamos fazer com coisa que não sabemos de nada. O traidor ele pagará. O traidor ele pagará. Que não? Que... Que idioma? Que объясeste. Que vigília O que tal a peça? Não, sem dizer. Falco verde. Sou quase um certo. Feito de mentiras, miserável. Pode... Pode dizer isso? Não. O que é? A tua máscara. O amigo te repetia continuamente. Mascarado estará bem para o lado de mulato. Traidor, desce fuga límpia. Por quê? Tua queria também. Diga, responda. Pois é. Sim. Eu... Tua queria. Tome, miserável. Ah! Ah! E o meu mulato? Eu amava. Ela me jogou o café derrubando os outros. Ah! Eu amava, sabe bem? Para proibir o meu traidor. Ah! Ah! Mulato jamais se herdou os traidores. Ah! Menos. O próximo será o senhor das facas. Hei de liquidar um por um. Eu vou lá. E o senhor das facas. Eu vou lá. Eu vou me tocar. Acabou. Aqui você não pode, não. Eu só agora estou com esses revóis aqui, você dá um tiro na caia de lata das paredes. Você está aí doido? Não, eu não sou. Fica aí, fica aí. O homem é perigoso. Não, eu vou para lá. Não, não, não. Não vai, não. Fica aqui, homem. Não, eu vou aqui. Vou. Parabéns. Não, agora você me cubra aí. Me veja lá. Cuidado. Me veja aí. Me veja aí. Eu vou lá. Cuidado. Cuidado, parabéns. Me cubra aí. Não vai me acertar, não. Vai com cuidado. Vai com cuidado. Não vou devagarinho. Não sei o que digo. Ó, ó. É agora. Ó. Já me acertar aí. Se eu sou da lágrima, eu sou da lágrima. Aí. Uai. Que negócio é isso? Eu não fui. É o negócio que negou acertar a testa dele. É. É agora. Nossa. Esse buracão na testa dele cabe um aculho de leite com parinha. Tá louco. Agora, cabra, malandro. Agora. 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 Agora você põe esse raminha aqui. Você descansa no inferno, cabra. É. O invencível mulato. É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL